No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicasinhas pra você finalmente perder aquela timidez e se tornar um moleque piranha A dica número 1 é claro, para de ser ansioso Não queira mudar do dia pra noite, essas coisas não acontecem O sol lá fora tá forte e o vídeo vai continuar assim, tudo bem? Você não precisa dançar cisne magal da noite pro dia Comece com um bom dia, uma boa noite, se desafiando aos poucos, tudo no seu tempo Timidez é uma coisa séria? É, realmente é uma coisa séria Mas você precisa viver, você precisa continuar seguindo, levantar do seu quarto escuro e ser feliz Tem gente que fala pra mim, Caio, você não é tímido, você fica aí no palco com um monte de gente te olhando Olha que tímido, sou retardado Dica número 2, pequenas atitudes fazem sim a diferença Teatro, dança, música, psicólogo, academia, polidance no ponto de ônibus Quem nunca esperou o ônibus desejando fazer um polidance naquele ponto? Gente, não vamos segurar as nossas vontades, tem vontade de fazer algo inevitável, vai lá e faça Pequenas atitudes fazem sim a diferença Já pensou você tá lá conversando com a menina, blá 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 blá, de repente você fica vermelho O que você vai falar pra ela? Prazer, cor, híndia principal Dica número 3, joga fora aquele síndrome de perseguição Muitas vezes eu passava em frente a uma plateia, algum lugar que tenha muitas pessoas Por exemplo, quando você passa na frente de um show Tem uma plateia toda lá, mas isso não significa que todos estão te olhando Geralmente quando eu vou passar na frente de muitas pessoas, eu passo assim de cabeça baixa Pensando, nossa, deve estar todo mundo olhando pra mim Nossa, deve estar todo mundo percebendo que eu tô com uma suvaqueira embaixo do meu braço Nossa, deve estar todo mundo vendo os meus músculos e desconfiando que eu sou o Batman Não! Olha pra aquele grupo de pessoas e tem dois novinhos se beijando loucamente Um cara qualquer coçando o saco e uma velhinha no Tinder Não tem nada demais nesse grupo de pessoas São apenas seres humanos comuns como eu sou E cara, se você passar na frente de um grupo de pessoas e essas pessoas estiverem te olhando Ok, que sorte sua, deixe que te olhe Para de se esconder, sabe? Senão você vai ter 60, 70 anos e vai olhar pra trás e pensar Putz, eu devia ter sido mais piriguete quando eu tinha 20 anos Eu devia ter sido moleque piranha e eu não era Então pensa nisso, ok? É uma coisa pra se pensar Seja piriguete enquanto você pode Não tô falando pra você extrapolar Mas aproveita a vida, saboreie cada momento E viva intensamente Todos aqueles clichês básicos Beleza? Eu era muito tímido, muito tímido, muito Eu lembro a primeira menina que eu dormi Ela tava aqui do meu lado, pelada E eu pensando Será que ela quer ficar comigo? Dica número 4 Autoconhecimento Da onde vem o seu medo? Quando isso começou? Quem é você? Quem você era antes? Quem você é agora? Você não é um saco de batata Você é uma batata frita com cheddar e bacon Se ache importante assim como você é Porque você pode sim administrar Porque você pode sim liderar Você pode sim falar Hoje não, hoje eu não vou lavar essa louça, porra Não, não, mentira Isso você faz sim, obedece a sua mãe Porque senão você vai apanhar feio Com o chinelo rosa na bunda Mas você é sim merecedor E precisa pensar da onde vem Esse medo de ser avaliado A timidez é isso, não é? É um medo de ser avaliado Por que esse medo? Você precisa ser aprovado constantemente Pela sociedade Por que? Apenas aperte o botão do foda-se Se joga, se entrega Dança Anitta E vai com tudo, cara Apenas isso Dica número 5 Não tenha vergonha de si mesmo Se aceite exatamente como você é Ria das suas limitações Não queira ser perfeito Você não precisa ser aplaudido De pé pelas pessoas Você não precisa vencer ninguém Você não precisa ser melhor do que ninguém Você precisa ser apenas melhor do que você foi ontem Apenas melhor que si mesmo É apenas você nesse jogo A gente escuta a todo momento As pessoas falarem que a vida é curta Mas nós não entendemos isso Ela é sempre mais curta ainda do que nós pensamos Estamos aqui acabando mais um ano Tem um desafio aí pela nossa frente? Ok Vamos vestir a nossa camiseta do Superman E encarar Se aceite do jeito que você é Respeite e aceite Cada dificuldade que você carrega contigo Todo mundo tem Fraquezas E qualidades dentro Da gente Eu tenho certeza que você tem qualidades enormes aí dentro Chegou a hora de mostrar para o mundo Cada uma delas Nós estamos lá Vamos Obrigado.